Final de semana tem o que? Expo Baixo, filho, é onde? Balneário Camboriú, dia 16 agora, domingo! Então não prometo pra mulher que você vai almoçar na casa da mãe dela, senão depois quero ver como você vai fazer pra desmentir isso aí. Sendo que o seu encontro é lá na Expo Baixo e já vai com os pneu velho que eu quero ver burnout, vamos derreter tudo lá, demorou? Vou filmar, hein, filho? É nóis, se vê, vamos lá então, rapaziada. Relógio de pulso personalizado Roda BBS, filho, você vai encontrar no site da Esparta Shop, esse e vários outros modelos, acesse o link da descrição e confira. Rodas, pneus, alinhamento, balanceamento e geometria é na 60 pés Curitiba, localizado no bairro Alto, na rua Dante Angelote 228, mais informações na descrição do vídeo. Eu vi uns quartão, eu vi o turbão aqui, ó. Cadê o turbão? Será que o Negrete não aguenta? Cadê o turbão aí? Eu acho que o Negrete não aguenta aí. Você acha que o Negrete não aguenta? Ah, eu acho que também não. O Negrete não bota do lado. De quem que é o turbão ali, mano? Tudo certo? Do vizinho aí. Do vizinho? É do Igor. Do Igor, não? Eu vi os cortes, agora eu quero ver aqui, ó. Quero ver de perto, eu vi de longe lá. Cadê? Cadê o turbão? Sumiu, agora sumiu o homem, ele tava dando esse cortão. Olha aí, ó. Cadê o turbão aqui? Vamos ver o cortão do Babilônia. Olha aqui, ó, o cara que tá agitando é esse cara ali, mano. Esse cara que tá bagunçando tudo aí? Esse cara de gama. O homem, ó. Oi, mano, você mesmo? O que que tu tá usando aí, mano? Caralho, o Babilônia original, mais um quilinho e meio, a hardware gerenciou na parada aí. Aham. E é isso aí, mano. Agora eu quero ouvir aquele perto, eu tava vindo de longe lá, falei assim, ó. Tem um cara dando um corte ali. Tá montando um acerto, montei essa semana. É, montou essa semana? Estética tem um pouquinho. Não, tá bonito, o cofre tá lindo, hein. E aí, moleque, mais uma vez, mais uma vez. Esse de gol, mano. Caralho, velho. Agora vai causar, então? Satisfação, hein, de gol. Pô, mano. Pô, valeu, meu. Eu que agradeço, mano, é nóis. Pô, acompanha o valendo, cara. Olha lá, mais um cortão pro D2 filmar lá. O que é que eu não gosto do turbão, né, pei? Não tem, meu. Não tem, mas só no corte. Só no corte. Mano, essa reta aqui é conhecida, golzinho. É? Caralho, que da hora, mano. É isso aí, fi, ó. A biela vai sair pelo bairro. Vai, vai, vai. Mais um cortão. Vai pela biela. Arremesso de biela. Mais um cortão, o bagulho vai decolar. Olha o cachizão, mano. É. Olha o cachizão. Tem cachizão ou não tem? Ó. Será que é três? Chama, pio. Mesão, pia. Mesão, beleza. Pode ligar aqui, senão você vai... Aham, senão vai espalhar tudo, bagulho. Ó, os caras... Não sou gaúcho, pia. Só lá do lado do outro lado de... Se cercado, mano. Ah, você não é? Mas e essa coisa, né, mano? Aqui é que eu já... Tipo, abracei Rio Grande. Os caras são foda, mano. Deixa eu te contar, Truller. Eu queria um deles, eu tenho lá, porque eu quero gravar contigo. Eu tenho um canal. Meu canal é DK Derrubados de Motores. É conhecido no sul. Lá no Pará não é conhecido ainda. Ah, demorou. Fala aqui, ó. DK? DK Derrubados de Motores, galera. Não esquece. Turbão? O meu não é, Turbão. O meu é só a Baixada, o Criador ali. Ah, é só os baixos. Não, mas eu tenho os amigos meus. Turbos de Curitiba. É, não. Nós estamos... Hoje nós estamos procurando aqui, Turbão. Ah, talvez esse aqui, ó. Esse aqui tá lindo, velho. Rapazinha, demorou? DK? Derrubados de Motores. Não esquece aí. Não esquece aí, rapazinha. Ó, bateu um vídeo aí, o Turbão. Eu quero gravar o Turbão dele. Isso eu quero ver se ele tem braço pra aquilo, tudo que tem lá. Desafiando, né? Tá vendo? Não, não. Não é boa. Eu quero ver se ele tem braço pra tudo aqui. Valeu? Valeu, Matinho. Valeu, Turbão. Ô, olha aí. Ah, do nada chega. Olha só. Deixa eu tirar a cerveja que já tá ficando louco. Já tá abraçando. Querendo agarrar o cara já, aí, ó. Olha aí que tá acontecendo, ó. O que que acontece? É uma imagem animada. É uma imagem animada. É uma imagem animada. É, é, é. Tira, 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 pô. Ei, avão aí. Meu Deus do livro. A senhora que eu tenho cerveja, amanhã vai chegar que eu tô tomando. Aqui é fixa? É fixa, uai! Aqui é fixa. O cara quase bateu no cara de trás. Baixou! Quase deu uma rena em cima da montanha do Pialhau. O Pialhau passou meio bravo, né? Vamos pra igreja, depois? Pra igreja, tem que ver. Uhuuu! Bate de novo mundo, né? Maneiro aí, caralho! É nóis! É nóis, pô! Tá, tô! Tamo junto! Falou! Aí, o cara tá falando que eu timei ele. Qual que é a história mesmo? Não tô lembrado. Lembra aquele do golzinho azul que tu me timou? Hã? Aquele? Ah, quando tu vê lá em Curitiba, tu vai tomar um pau. Tá aí, agora? Cadê teu gol, cara? Na verdade! Tá lá em Curitiba. Vamos lá, vai lá. Vamos resolver lá. Vamos resolver, hein? É nóis, meu Curi. Ali não, ali não. Os caras desafiando nós aí, ó. Por rachão aí, ó. Ué? O que você acha, coisa dessa? Valendo o quê? Pois é, temos que combinar esse negócio. Temos que combinar o negócio. Pô, tu sabe que vai ter um super racha, né? Youtuber, sabe o quê? Hã? Eu contra o Alê. Sério? Bom, o Alê tá se garantindo com o Jackzão de novo. Não, não. Agora? Aqui, ó. Aí ele aí, ó. Quadrado de 239. Eu tenho uma plaquinha dessa aí lá, hein? É. Tá lá representando, ó. Representa. Olha aqui. É, vai ganhar. Esse grama. Cadê o cortão? Vamos ver. Chama, filhote. Aqui, ó. Mais 10 cavalinhos aqui, ó. Não, o D2, hein? Cinco cavalos, né? Cinco. Cinco cavalos. Cinco cavalinhos. E o Pinto aumenta 3 centímetros. Se colar na cama, ele falou. Então, resumindo, a minha ideia é fazer a brincadeira junto com o Alê, sim. Só que pra isso vai ser um evento. Ah, vai ser um evento com um pegão. Então, que nem o meu carro, no caso, eu teria... Eu acho que seria uma boa pra também participar. Eu teria que trocar as rolas traseiras, né? Porque você viu que eu tô usando as quatro polegadas atrás, né? O bagulho não dá estabilidade nenhuma. Não, bota num reboque. E só desce. A não ser que a gente faça só um rachão. Só um tirão. É. Daí pode ser. O que você acha? Galera. São parça, hein? É, é, tipo, a madureza é essa ideia. O que você acha do rachão dos youtubers? Rachão dos youtubers. Bota, bota. Desafio dos youtubers. Qual é o nome daquele moleque que tem um camara amarelo? Renato Garcia. Renato. É, Renato. Traz essa atração traseira pra nós, filho. É. Chama. Ia ser louco. Vai. Momento, hein? Ó, ó, ó. Vamos tirar foto vocês dois comigo, hein? Chega aí. Eu tô lembrado desse momento, hein? Ó o bonezão. Pera aí, pera aí. Faz de novo, faz de novo. Vai, tá, tá, tá. Pera não, não. Pera a foto, depois disso. Ó lá, self-her. Pera aí. Aê. Toma aí, toma aí, toma aí, calma aí. Toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí. Betecão. Toma aí, toma aí. Esse aí gira 10 mil giros, né? Ei. Caralho, mano. Eu vou lembrar disso. Nossa, mano. Eu vou lembrar disso. É viado, olha lá. Ah, não é não. É eu, é você, né? Caralho, viado. Aqui, ó. Olha a lixadeira, essa é a lixadeira do asfalto. Ó o ralão, ó o ralão, filho. Ó o ralão. Olha a camiseta oficial, borracha, caro, coi. Ah, moleque. Aí é, amor, você vê. Chuca, meu. Aí é grau, hein? Aqui é bom, hein? Aí é grau. Olha aí, ó. Olha lá, minha. É assim, mano. Deu tempo de filmar o GTS. O GTS passou muito rápido. É, mas é bonito de ver. Aqui é o Sparks, ó. É, velho. Ô, meu, como é que tá bom? Certinho, mano? Aí, ó. Os caras aqui, ó. Tudo curte turbão, filho. Cadê o turbão? Vamos lá. Não foi dessa vez. Tô pensando. Tá, vai vir, mas vai vir, então. Vai vir, né? Não vai vir. Ano que vem, ano que vem. Ano que vem tá no pet. Vamos ver sim. Vamos botar um... Desimbataria. Só o básico, né? Feijão com arroz já dá pra fazer a alegria já da galera. Certinho, né? Não tem motor muito bom. Faz. Aí, ó. O rondão baixiu, mano. Zero, zero, não? Olha aí, ó. Colou, ó. Agora que é de sair. Vamos ver se vai sair de primeira. Saiu? Dá pra baixar mais um pouquinho, então. O amortecedor tá em casa. Hã? O amortecedor tá em casa. Ah, o amortecedor tá em casa. Os caras de amortecedor em casa, filho, ó. Pra que amortecedor, né? Pra que amortecedor, né? Quando o cara gosta do turbão, filho, é assim, ó. Tá na pele. Se liga. Ó. Turbinona, manômetro e golzão. Esse golzão é o teu? Aí, ó. E vai sobrar pra quem? Vai ser herança ali, né, filho? Vai ser herança. Acelerar com os dois pés, filho. Achei o X-Videos aqui em Porto Alegre, filho. Olha aí. Esses caras... É os guris, né, meu? Não adianta. Qual é o troféu dos punheteiros do... É o destaque de acesso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Destaque de acesso. É o destaque. Esses caras são fãs, mano. Arrastando tudo. É o X-Videos. Mas tá baixo mesmo? Ou você colocou uma chapa ali pra raspar? Também, também. Baixa e chapa, baixa e chapa. Tem uma malandragem, né? Desenhorou, mano. Nossa, é filhão o bagulho de espiar. Uma calcinha aqui da frente e tal. Olha a boca, Candorinho. Falou, então. Acesse o like e os vídeos. Com certeza. Vamos bater recordes de views. Olha os aparatizões aí, filho. Posso buscar esse aparatinho aí? Olha aí, é só interno do bagulho? Olha só. Olha aqui, filho. Tem um segredinho, filho? Tem, deu umas coisinhas aí. Vamos lá. O turbão. Ah, ainda não. O turbão ainda não, mas tá alinhando, ó. Ixi, Maria. E os caras aqui são ruins. Oh, louco, churrasco. Olha aí, vamos ver o churrasco da escala ali, ó. Pô, aqui é assim, né, Pia? Onde você para, tem, né? Não é aquela... Aqueles bife que vocês fazem na grelha, olha. Olha, brilhados. Bife na grelha, olha aqui. Olha o costelão, ó. Olha o costelão. Aqui, olha assim. Pão de alho. Ah, não, aqui os caras são diferenciados. Gruda ali, tio, gruda ali. É, não. Bom, deixa eu desligar aqui que eu vou comer um pedacinho. Aê, Pioti, vai pegar o bife. Olha aqui. Olha o bife. Baixa o bife agora, Pioti. Olha o bife. Bora, bora. Vamos, 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 vamos. A hora que você quiser. Aê, Pioti. Pô, ele vai, vai, vai. Agora vamos dar um giro no evento aí, Pioti. Vamos conhecer, o bagulho tá monstro. Olha só, tô de carro, mano. Tá bom, velho, velho. Tem que raspar, né, pai? Tá raspar, ó. Ali, cheiro. Um pouquinho raspar mesmo, Pioti. Vambora. Caraca. Dá pra fazer a volta lá, não? Tá lá no fulano. Ó o paredão. Cadê o paredão? Dá um grau no paredão lá, Pioti. Vai ser descolar a cera do ouvido agora, não. E aí, moleque, olha aqui, velho. E aí, das duas? E aí, das duas da manhã. Sabe aí, filha, sabe aí, sabe aí. Segura, filha. Qual que é o nome da equipe aqui? Olha como é que tá de carro aqui, filha. O bagulho tá lotado, filha. Lotado, lotado, lotado. Pra onde eu olho, deixa... Ó, o D2 lá. Vem pôr esse bigodão aqui na Saberona. Só que é o seguinte. Não pode falar viado. Fala fitá. B2, fitá. B2, fitá. É de nós, pai. Tudo fitá. É, tudo fitá. Fala, Baxu. Fala, Baxu. O que você tá raspando o bagulho aí? Eu sei que tu é um dos poucos humildes do YouTube. Você tem como afinar uns carrinhos top? Filmar um carrinho top? Eu tô procurando um turbão, mano. Cadê os turbão? Olha, tá ficando um rolê masculino aqui também. Dá uns pipoca fudê. É o sagu, pai. É o sagu. É o sagu. O fuca desse maluco aqui, dá uns pipoca fudê. Aí sim, filha. Tá ali, ó. Ali na frente. Ali, ó. Vamos lá, então. Vamos lá ver esse fuscão sapecando, então. Vai ver o que tu vai ver o bagulho aí. Eu quero ver sapecar, então. Tem que sapecar o bagulho. Você tá ligado que aqui os caras gostam dos turbão, né? Ah, eu tô ligado. É, então demorou. Só que aqui a gente tá acostumado com turbo a diesel, né? Caminhãozão, pá. Ah, tal. Aqueles ali já estão fora da casinha já, né? Já estão loucos. Já, meu querido, beleza? Porra. Aqui? Bom, deixa eu parar aqui. Ui, desci, hein? Desci em movimento. Falou, olhou. Vamos ver o bagulho aqui dos caras. Aí sim, jovem. Esse é o fuscão que dá os tiros, não? Daí, piazão, beleza? Vamos andar, meu. Daí. Sobe na frente ali, vamos andar. Ah, não. Sobe ali, sobe ali. Não, moço, filho. Sobe ali. Senta ali, ó. Tanto botão em que ele, eu vou ser pra dentro. Vamos, vamos, vamos. Tira aí, tira aí. Olha só, filha. Exclusivo, poltrona exclusiva aqui, ó. Aí, filho, sai na frente, vamos passar o fuscão aí. Está pecando tudo agora, hein? Tira de fogo. Quase de ver os outros, filho. Bora, bora, bora. Abre, filho. Assim, filho. O bagulho está arrastando, meu, filho. Assim, meu. O bagulho está arrastando pro outro, filho. É, não arrastou. Tôzão tá lá em casa, peguei ele em quinta-feira, tá lá em casa, o moço. Tá comendo a militação desse tesão aí, fiô. Tá com o fogo, tá arrastando tudo, ó. Tá baixo, hein. É fixa? É fixa o bagulho, ó. É fixa? Caralho, Jô, tá arrastando. Documento o hornetão aí, por gentileza aí. Documento a militação. Cadê o D2M, viadão? Tô procurando o D2M, viado. Tá bom, que eu tô procurando o D2M, viado. E daí, né? Pode vir aqui, Jô. Calma, viadão. Esse não vai ter o próximo dono. Esse não vai ter o próximo dono. Ó, Regão, encontrei um aqui, o cara tá desafiando você e eu disse que o dele é mais baixo que o teu. Ó, meu, é o seguinte, tá? Se acha que o teu tá baixo, bota do lado e vamos pra estrela, papai. Não adianta em nada, é o Corsa, é a sua pneu. Ó, Regão, tá louco, Regão. O que você achou? Nas três ainda ele falou, hein? Vem, pneu balão, vem, pneu. No baixo tem nada, ó. Ó o tamanho pra ti. Verdade, hein? É nóis, cara. Chama, fio, chama. Vamos alinhar aqui pra ver o que tu vai dar. Ó a qualidade do projeto dos caras aí, mano. Olha aqui, ó. Ah, não é? Não é deles. Mas olha aqui, ó. Olha. É, a dona é tímida? É, a dona é tímida. Porra, mano. Eu vi ela passando ali agora há pouco, eu falei, cara, olha a C10 do malandro. Olha por dentro. Caralho, é linda demais, mano. Se marcar a suspensão ar, hein? Olha lá. Acho que a suspensão... Ó o mate. O mate não pode faltar. A suspensão ar, né, Lá? Top, hein? Puta merda. Top demais, ó. Achei o dono, fio. Tá pra venda esse valor? Tá pra venda. Quanto? 50 mil. Vamos alinhar o cheque ali, vamos ali. Vamos lá. Vai, então. Quanto tempo de projeto é? Cara, eu tenho ela desde os meus 12 anos. Tenho 19 agora. Sério? Sim. Uh, então é da família já. É, faz tempo eu tenho ela. Mas tava assim já ou você que... Não, eu fui fazendo aos poucos. Para tapear. Tesão demais, mano. Desde os 12, faz 7 anos. 7 anos. 7 anos tá num projetinho. Mas tá lindona. E o capozão e o motor, como é que tá? 6 cilindros originais. É. Uh. Puta merda. Olha só, viado. 6 cilindros. 3 cilindros originais. Que tensão. Daí, aqui o sistema de caixa de rodas, você refez tudo. Refez tudo. E aqui a soalho, caixa de rodas, motor, caixa, tanque. Uhum. Ficou feito pra andar no zero zero. Nossa, ficou muito tensão, mano. Olha. Isso sim é um projeto realizado com gosto mesmo, né? Verdade. Então, tem bastante trabalho de educação. E onde vai, causa. Chama atenção. Ah, não. Muito amostra, né? Topia, parabéns. Valeu, João. E olha o telefone. Para a venda. Interessado, filho? Só chamar aí. Né? Verdade, só chamar aí. Parabéns, viu? Digão, ganha um desconto lá, assim. Dá um cinquenta, um desconto? Com certeza. Relais. Olha o seu irmão, filho, olha. Vamos, galera aí. Não esperou, cara. O cara não foi. Eu tô aqui. Ó, lá vai ele. O GNV, cara. Aí eu botei em pé, não. Caralho, é uma botiginha de centro. É do agosto, pô. Aí apavorou agora os caras ali, né, mano? Não, agora os caras ficaram em choque, filho. Os caras mandaram só fritão de embreagem ali. O cara foi representando o GNV. Olha os baixudos. Os caras mandaram só fritão de embreagem ali. É do agosto. 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 O que é que tá fazendo aí? Ô, D2. Credo. Tá dentro do litro esse aí já. Né? O que é isso que deu? Foi louco. Os caras querem te cumprimentar aí, ó. Tá cheiradinho na mão agora. Nossa senhora. Peraí, então. Meu caralho. Eu dei o pacto de sangue. Pacto de sangue. Aqui é pacto de pica. Nossa. Deus olheu, Deus olheu. Olha lá, é assim, ó. Aí, ó. Rio Grande do Sul, filho. Vai que vai, irmão. Vai que vai, irmão cinética tá estradando. Nem te rebente tudo, irmão cinética. Vai que vai, mano. Transmissão tá como? Tec, 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 tec. Vai aqui, ó. Isso aqui é preciosidade, filho. 1973. Ele tava, ele tava... Nós demos duas voltas ali com ele. Vai, eu vou ter que achar o quê. 1973. Esse é monstro, né, filho? Esse é monstro. Aqui, ó. Olha por dentro disso, filho. Olha por dentro, cara, ó. Nossa. Causa ou não causa desse daqui, ó? Coisa linda esse carro. Como que você vem com o carro de sua altura aí no evento de rebaixada? Pois é, né? O carro de tiozão é teu pai? É. Nossa senhora. Chama o viote. Aí sim, hein? Quantos polegadas o bagulho? É, uma polegada. Uma polegada. A frente e atrás? Isso. A frente e atrás. Aqui, ó. Sem miséria. De novo. Salto 6. Caralho. Caralho. Ó. Nossa, pancada que o bagulho tá, meu. É. Representando os baixudos. Já ganhou algum troféu já ou não? Com ele não. Tem oficina com os outros carros meus, sim. Ah, com os outros é tudo zero, zero. Aham. Aqui a galera fala zero, 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 zero. Eu nunca tinha visto falar esse negócio zero, zero. Descobri aqui no Rio Grande do Sul. Aham. Zero, zero. Está top a barca, hein? Acabei de montar ele agora que é tarde. Para poder vir. Sério? Espera. Viu, cara? Olha como os caras fazem. Aqui é assim. Os caras vêm em cima da hora. Ah, eu cheguei aqui no evento e vi os caras desmontando ali. Na hora, na pista. Tem maré, fuzil. Ah, bicho, velho. Tem maré, fuzil. Vou te levar para a minha sua vida, gente. Tem maré, fuzil. Tem maré, fuzil. Sai, mano. Tudo certo. Valeu. Valeu, obrigado. Olha aqui, ó. Encontramos um brabo. Esse aqui era o carro que eu estava procurando. Aqui, ó. Aqui é o Jaguarada. Esse é o Jaguarada. Olha, dá uma olhada no painel do bagulho. Olha o bicheiro aí, velho. Está feio, pai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, fio. Dá um cortão ou não dá um cortão? Eu não botei o bagulho ali para mostrar. Ah, não botou o corte. Boa, fia. Olha o sordidão aqui, ó. O caracol, fio. Quanto cavalinho está vindo? Já metiu, não? Já meti, irmão. Ah, vem. Então, tchau. Vai, o terceiro é o termo aí. O terceiro o bagulho? Eu vi, é. Solta, hein, Tiago. Sabe, burnout? Não sei. Sabe? É? Ai, meu Deus. Será? 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 A gente vê ele no burnout, vamos ver se vai rolar. Vem, Leandro. Boa. É, isso aí que a galera gosta de ver, mano. Nossa, chegou o álcool vindo meus olhos aqui, meu Deus, caralho. Está cremejando? Está cremejando. Esse é o Smurfético? Bom, te conheço, mano. Olha lá o selfer. Aê, mano. É nóis, caralho. Valeu, mano. Vamos juntos, pô. Smurfético. Vou fazer igual esse no meu celta lá. Vai ficar da hora. Oh, man. Baixão e turbão. Eita, azão. Vamos vender ou não vamos? Dá pra ver ainda. 50 mil, hein? É barato. E agora, dá uma baixada pra nós ver. Ó. Né? Ó. Olha a altura disso, rapaziada. Puta merda. Assim não anda. Não anda. Caralho, é o fiado. Sucesso, fiado. Falou? Parabéns. Parabéns. Legenda por Sônia Ruberti